Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Quinta-feira, 9 de setembro de 2010, sucessão presidencial. Ausente Dilma Rousseff foi o foco do debate promovido pela TV Gazeta e o jornal Estado de São Paulo. Em todos os cinco blocos, os candidatos aproveitaram para criticar a petista. Dilma Rousseff não compareceu ao programa justificando problemas de agenda. De acordo com as regras do debate, a bancada com o nome da candidata ficou vazia e ela não foi poupada das críticas. Essa moça é um blefe. Ela foi inventada. Ela foi inventada. E ela está defendendo uma política que, aparentemente, na superfície, parece ser muito boa. Aqui tem um aumentinho do salário mínimo, um salário vagabundo. Não tem o patrono, não tem o patrocinador, não tem o procurador para responder críticas ou fazer propostas, etc. Como é o caso da candidata que você descreveu tão bem. No caso, a candidata do Lula, a candidata do PT. Como já era previsto, a quebra de sigilos na Receita Federal também foi assunto quente no debate. Marina Silva voltou a criticar o ministro da Fazenda, Guido Mantega, pelos escândalos. É que se for presidente da República, eu vou tomar todas as providências para que esse tipo de desmande não aconteça. E uma das formas de evitar é investigação, punição, transparência. Houve embates entre os candidatos e muito tempo para falar das propostas de governo. Marina disse que pretende desobstruir os portos, citando o exemplo do Porto de Santos, que foi barrado por problema de licenciamento do Ibama. O candidato José Serra negou que esconda o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em sua campanha. Segundo Tucano, a presença de Lula em uma de suas propagandas aconteceu porque ele é o presidente da República. Plínio rebateu. Ah, então você precisa demitir a tua turma da televisão. Porque no programa da televisão aparece o Lula, é uma chamada associação de imagens. E aparece pouquíssimo o Fernando Henrique. O crédito para o financiamento da casa própria deve bater recorde histórico e superar 70 bilhões de reais neste ano. A projeção é da Caixa Econômica Federal. A projeção anterior era de 60 bilhões de reais até o final do ano. Mas o valor concedido para financiamento imobiliário até o último dia 3 já bateu a marca dos 47 bilhões e 500 milhões de reais. Mais do que o valor emprestado o ano passado inteiro. Em 2008, o volume foi de 23 bilhões e 300 milhões de reais. Se a previsão para 2010 se concretizar, a Caixa Econômica Federal fechará o ano com crescimento de 48,8% no crédito imobiliário. Uma massa de ar seco começa a ganhar força sobre São Paulo. As nuvens diminuem e a umidade do ar volta a cair na capital nos próximos dias. A previsão é que já no fim de semana ela fique abaixo de 30%. A sexta-feira amanhece fria e com nevoa, mas a nebulosidade diminui ainda pela manhã e o sol predomina. À tarde, a temperatura chega aos 24 graus. De sábado à segunda-feira, as madrugadas serão frias e os dias ensolarados. O calor da tarde provoca queda na umidade do ar e a cidade pode entrar em estado de atenção. A máxima na segunda-feira chega aos 30 graus. A seguir, Maria Gaduz, Gilberto Gil e Dorica Emi recebem duas indicações cada ao Grammy Latino.